A pandemia atingiu a todos nós, seja financeiramente ou seja psicologicamente. E até aqui quem mora mais afastado, quem mora no interior, na roça, no Caparaó, eu tinha um grande material na minha mão e parecia que eu não conseguia ter criatividade para trabalhar com esse material. Não tinha motivo, não tinha incentivo para editar esse material de vídeo, um material aí que eu vinha filmando há alguns anos. E isso para mim foi uma trava, como se fosse uma prisão, uma prisão psicológica. E isso talvez seja por causa da pandemia, das influências da pandemia. Essa tristeza de ver as pessoas morrendo sem poder fazer nada e a falta de você não poder se comunicar com as outras pessoas, enfim, isso foi muito triste. É como se tivesse um rodomoim na nossa mente, algo que não deixasse a gente se desenvolver, era uma coisa meia dark mesmo. Essa pandemia foi uma coisa meia dark. Mas aí aconteceu um fato comigo que eu tive um sonho, um sonho bem interessante. Eu estava vendo várias aves nesse sonho e avisando para as pessoas e mostrando para as pessoas, olhem as aves, olhem as aves. E ninguém dava bola, mas aí no dia seguinte eu tive que consertar uma água, um cano que é no alto da montanha. E eu subi aqui perto nessa montanha e quando eu vi eu estava rodeado de saíras. Essas saíras chegaram bem pertinho de mim e começaram a me olhar de uma forma muito interessante, como se eu fosse um ser amigo, assim, sabe? E isso foi muito, muito legal para mim. Eu voltei transformado. E aí foi aí que eu, parece que houve uma esperança, algo se abriu, né? Uma força surgiu dentro de mim e eu comecei a editar esse material. Eu conheci a Serra do Caparaó, que é um filme sobre as aves do Caparaó. E é isso. Eu conheci a Serra do Caparaó em 2008. Em 2013 fiz um curso de capacitação para ser condutor de longo curso dentro do Parque Nacional do Caparaó. Foi aí, então, que eu senti a majestade dessas montanhas. Vivenciar caminhos novos, percorrer trilhas, matas, riachos e montanhas me transformou por completo. Em 2017, eu me mudei definitivamente para a Serra do Caparaó. O parque, com suas belas montanhas, mata exuberante, rios e cachoeiras de águas puras, flora e fauna abundante, são um paraíso para quem gosta de fotografar aves. Aperaó 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 No inverno, as temperaturas podem chegar a menos 5 graus negativos, indo até menos 10 graus negativos no cume do Pico da Bandeira, a terceira maior montanha do Brasil com seus 2.892 metros de altitude. Esse é o Caparaó. As aves também são catalogadas por famílias. Por exemplo, o sanhaço Frade é da família Traupide. Assim como essa fêmea da saíra amarela, também é da mesma família. Saíras e sanhaços são comuns no Caparal. Aqui, um sanhaço do Encontro Amarelo degusta um café maduro. Seria ótimo se o uso de agrotóxicos fosse mais limitado no Brasil, preservando mais a nossa flora e a nossa fauna. O sanhaço do fogo também faz parte da família Traupide. Menos comum, pois é um bicho mais arisco. O famoso trinca-ferro, conhecido pela tenebrosa ação de ser pego em cativeiro, também faz parte dessa família. Assim como o tia Preto, desta família também fazem parte o sanhaço cinzento. E para minha alegria, eles escolheram a minha varanda para criar seus filhotes. A fêmea chama o macho com seu canto violino. A fêmea chama o macho com seu canto violino. No verão, existe uma explosão de ninhos no Caparal. Os beija-flores criam seus filhotes, muitas vezes em barrancos, ao lado da estrada. Que, dependendo da época, são destruídos pela limpeza da prefeitura. Não por mal, mas talvez por falta de orientação e por falta de conhecimento. Seria interessante a prefeitura fazer a limpa dos barrancos, talvez numa outra época, talvez no inverno. O beija-flor rubi só existe na floresta da Mata Atlântica. É endêmico da Mata Atlântica. O sábio Aúna, com seu canto majestoso, também é visto dependendo da época do ano aqui no Caparal. Infinitas espécies sobrevivem no pouco que resta da Mata Atlântica. A Mata também guarda aves que são mais difíceis de ver. Aves que vivem em arbustos, em bambus, no interior da Mata Fechada, como a borralhara assobiadora. Mas qual é o futuro da nossa ave fauna? Qual é o futuro da nossa Mata Atlântica? Será que não é possível entendermos que em pleno ano de 2020, todos fazemos parte de um mesmo contexto? Será que fotógrafos e observadores de aves tendem a ficar o tempo todo usando a técnica do playback? Por que simplesmente não respeitamos a natureza como ela é? Nos conscientizarmos da importância da conservação da Mata Atlântica é nos conscientizarmos da nossa própria subsistência. A Mata Atlântica é nos conscientizarmos da nossa vida. A Mata Atlântica é nos conscientizarmos da nossa vida. Ou será que você gostou de ficar preso na quarentena do coronavírus? A Mata Atlântica é nos conscientizarmos da nossa vida.